Minha doce princesa linda, minha dama que eu tanto amo, se o amor de Deus me permitisse fazer um pedido só, seria ter você comigo neste exato momento, eu não pediria mais nada, pois nada me faria mais feliz do que contemplar sua beleza estonteante, tocar sua pele e provar o saboroso gosto de seu beijo, seu abraço acolhedor é o meu refúgio e agora estou aqui sentindo sua falta, pois eu te amo demais, quero me tornar um especialista em espalhar amor e alegria por onde quer que eu vá, pois tudo é pensando em você, meu coração bate forte, apaixonado por você, e assim eu faço as minhas mensagens de amor com todo carinho e dedicação, trazendo para você o melhor amor que possa existir em mim, eu te amo minha princesa, eu queria tanto poder realizar este meu desejo de te ter aqui com comigo, para ouvir sua voz que irá fortalecer ainda mais este amor, seu carinho que me faz sentir único, viver entre dias e noites de saudade, confesso que é muito desafiador, mas a sua existência já é uma bênção, sonho contigo de olhos abertos, fecho os olhos para sentir seu cheiro e às vezes consigo até saborear seu beijo gostoso em pensamento, acompanho sua voz sussurrando em meu ouvido quando eu leio suas mensagens em cada comentário que você me envia, e assim o tempo até passa mais rápido, a saudade é intensa meu bem, mas também desejo pelo tempo que aguarda em nosso tão esperado encontro acontecer, nosso amor escrito e abençoado por Deus ele é indissolúvel, minha donzela nem a distância que separa corpos e tortura carne consegue apagar a chama que arde em nossos corações, a distância não apaga esse amor verdadeiro, nem consome esse sentimento tão puro e belo, cada nascer do sol renova este amor que aumenta todos os dias, você é a razão da minha vida e também a fonte da minha felicidade plena eu te agradeço por me aceitar na sua vida e por você fazer parte desta comunidade linda que criamos para espalhar o amor você me mostrou que a essência de estar apaixonado vai além de meras palavras e eu entrego a você o meu coração e todo o amor que nele habita pois você é minha vida, sem você eu não vivo, apenas existo meu amor por você é eterno e esta mensagem é uma expressão sincera deste sentimento que transcende palavras obrigado meu bem por fazer parte fundamental da minha jornada de conhecimento e de paixão obrigado minha princesa por ser a dona da minha vida e por me ensinar o que é amar então vem comigo, entender a beleza e a complexidade dos sentimentos mais lindos do mundo com minhas mensagens profundas e inspiradoras feitas especialmente para você com a sabedoria de um coração apaixonado inscreva-se agora e faça parte do nosso canal clique no botão de inscrição, ative o sininho e venha viver o amor mais lindo do mundo, a moda antiga com lindas declarações de amor feitas para você minha donzela querida eu te amo um beijo do seu poeta este mineirinho que por você é completamente apaixonado o 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